Enfim, eu queria falar pra vocês que eu vi em alguns portais que a gente tem, que fizeram, né, cada um mandando uma mensagenzinha, juntando o recado de todos vocês, eu li. Eu agradeço muito o carinho, não só com o meu trabalho, com a divulgação de tudo que eu faço, que é muito importante pra mim, né, esse engajamento, essa visibilidade, mas também o carinho que eu sinto com a minha pessoa física, né, a torcida, o apoio, o suporte, o colo, muitas vezes que eu recebo. Eu acho que isso é mágico da internet, né, que nos possibilita, mesmo que a distância a gente se sinta um pouco próxima, com cada mensagem, cada direct, cada carta, cada recebidos, todo mundo que se abre um pouquinho comigo, assim como eu abro minha vulnerabilidade aqui pra vocês também. E é um amor incrível, como eu já falei, eu nunca vou ser capaz de agradecer tudo. Eu quero falar que vocês fazem parte da minha vida, que eu sou muito grata por tudo isso. Bom dia, gente. Eu tenho um monte de coisa pra falar com vocês, mas esses dias, né, ontem seria aniversário do meu pai, eu preferi ficar quietinha, mas eu tenho até uma coisa pra falar sobre isso, que é o Help Steps, né, que é um grupo, é um aplicativo, na verdade, que você baixa, que converte os nossos passos que a gente dá no dia a dia em doações para instituições com câncer. Mas eu vou falar isso daqui a pouco com mais calma, porque já já eu vou pra minha aula na academia e eu não posso me atrasar com calma. Então, eu só queria agradecer mesmo, porque vocês transformaram a minha vida e vocês transformam ela diariamente, todos os dias. Quero agradecer, assim, porque eu acho que tudo isso que eu pude viver, né, mais recentemente, nesses últimos dois anos, foi algo muito, muito, muito especial. Obrigada, espero que a gente continue juntas aí por muito, muito tempo e a minha arte, o meu trabalho, o meu propósito, ele só faz sentido a partir do momento que ele toca alguma coisinha aí do outro lado, né, na vida de vocês. Então, obrigada por tudo, feliz dia pra nós, um beijo, eu amo muito vocês, obrigada por serem tão especiais, tão queridas, obrigada. Pelas cartas, onde vocês compartilham comigo um pouquinho, né, da história de vocês, pelos e-mails, às vezes muito extensos, tô brincando, mas que eu adoro, porque eu consigo conhecer um pouquinho mais de cada pessoa e do outro lado, né, vocês conhecem tantas coisas sobre mim, e eu acho muito especial quando eu tenho a chance e a oportunidade de conhecer coisas de vocês que façam com que eu me lembre de vocês. Então, eu só queria agradecer, assim, por cada beijo, cada abraço, cada mensagem, cada música, cada edição, cada desenho, cada tatuagem, ou caso você não tenha feito nada, você seja um fã tímido. Eu quero te agradecer também, porque não tem problema nenhum, sabe, não é sobre as coisas externas, mas é sobre esse carinho e esse amor que eu acho muito especial e que eu sei que não são todos os artistas que têm a oportunidade de receber isso em vida. Oi, gente, tudo bem? Olha eu aparecendo aqui no domingo, geralmente eu fico mais com a família, fico mais na natureza, e aí eu aproveito pra dar uma desconectada do telefone, mas hoje eu não poderia deixar de vir aqui pra parabenizar vocês, porque hoje é dia do fã, é um dia muito especial, e até é difícil, assim, falar um pouco sobre isso, porque é uma coisa relativamente nova, né, na minha vida, então eu acho tudo muito especial, tudo muito diferente ainda, tudo muito impressionante, sabe, mas eu queria agradecer muito, queria agradecer muito por todas as mensagens, por todo o apoio que vocês me dão em qualquer projeto, cena, story, qualquer coisa que eu faça, né, pelo apoio, pelo carinho que vocês me dão, pelas carinhas... Corte renovado, cabelo tratado, tratado, pós tanta chapinha, babyliss, secador, praia, e hoje a gente escolheu por mais camadas, porque eu quero começar a usar ele mais cacheado ainda, né, mais natural, então, depois que eu lavar e ele secar naturalmente, a camada dá mais volume, né? É isso, tá linda! Ah, eu amei, eu sempre amo! Sextou, tô pronta, já quero até sair hoje! Bom dia, Rio de Janeiro! É... vim dar uma dica aqui pra vocês, podia ser público, mas não é não, tá, é dica mesmo, eu tô malhando aqui com um aplicativo chamado Mood, e você escolhe a aula que você quer fazer, e tem em vários bairros, tem no Aterro, tem no Engenhão, tem no Maracanã, tem na Lagoa, e você malha ao ar livre, que pra mim faz toda a diferença, e tem várias aulas, tem yoga, tem crossfit, tem musculação, tem telates, enfim... Aí você vê o que você mais se identifica, e ainda pode sufrir de um visual desse. Nossa, os fãs todos vão ficar... Não vendem muito! Nossa, os fãs todos vão ficar... Não vendem muito! Tô com orgulho do Rogerinho, hein? Já treinei, mas o Rio de Janeiro é bem mais fácil, né, de quebra ainda que... Dão um mergulho, já dá aquela acordada, já faz uma oração, vamos que hoje o dia é longo! Eu sou tão mimada aqui com essa equipe, que eu cheguei, e... Ai, meu Deus, será que eu posso mostrar? Porque é da coleção, tem um lenço, gente, a coisa mais linda, vocês sabem que eu adoro, né? Cheguei, já falei que adorei, já ganhei de presente, acho que vocês vão ver na live. E aí, gente, vocês gostaram da minha nova foto de perfil? Tô cheia de foto nova, desse ensaio lindo que eu fiz com o Lucas, com a Duda, com a Elô, com a Vitória. Já já eu vou postar mais algumas no feed, mas quero saber, gostaram? Enfim, eu queria falar pra vocês que eu vi em alguns portais que a gente tem, que fizeram, né, cada um mandando uma mensagenzinha, juntando o recado de todos vocês. Eu li, eu agradeço muito o carinho, não só com o meu trabalho, com a divulgação de tudo que eu faço, que é muito importante pra mim, né, esse engajamento, essa visibilidade, mas também o carinho que eu sinto com a minha pessoa física, né, a torcida, o apoio, o suporte, o colo, muitas vezes que eu recebo. Eu acho que isso é mágico da internet, né, que nos possibilita, mesmo que a distância a gente se sinta um pouco próxima, com cada mensagem, cada direct, cada carta, cada recebidos, todo mundo que se abre um pouquinho comigo, assim como eu abro minha vulnerabilidade aqui pra vocês também. E é um amor incrível, como eu já falei, eu nunca vou ser capaz de agradecer tudo. Eu quero falar que vocês fazem parte da minha vida, que eu sou muito grata por tudo isso.